10 benefícios de plantar seu alimento Primeiro benefício, estar ao ar livre, não estar encerrado respirando o ar saturado Estar ao ar livre é importante respirando o ar puro Segundo benefício, sol A luz solar é um importante regulador do nosso corpo O nosso ritmo circadiano, a liberação hormonal, a nossa capacidade de imunidade está relacionada com a quantidade de luz solar que a gente recebe E a qualidade do sono também, que é fundamental para a saúde Para te ter uma ideia, por lei os presos têm que pegar duas horas de sol por dia E tem gente que não está pegando nem isso Imagina só Terceiro benefício, movimentar o corpo A gente quando está plantando faz vários movimentos que você geralmente não faz dentro de uma casa ou caminhando na cidade Então isso é importante, tu te dobra, tu pega uma coisa, te agacha, levanta Ou seja, te estica, bota o orçamento para funcionar Bota o orçamento para se esticar E ao contrário do que as pessoas pensam, fazer esforço é muito bom As pessoas vão para a academia para ficar puxando ferro e pegando no peso quando na verdade a gente pode fazer algum trabalho produtivo que fortaleça nossos músculos Já está provado que nos lugares onde as pessoas vivem mais tempo, elas se movimentam Esse é um fator central na saúde e no envelhecimento com uma boa qualidade O quarto benefício é o aterramento É mais importante do que você imagina colocar as mãos e os pés na terra Quando a gente entra em contato com a terra sem nenhuma borracha, sem nenhum isolante Isso muda a voltagem do nosso corpo E agora já se sabe que isso tem uma série de efeitos positivos sobre a saúde Pessoas que têm alguma doença se recuperam mais rápido Pessoas em pós-operatório também se recuperam mais rápido A fluidez do sangue é melhor Uma série de sistemas se regulam e a gente se sente bem melhor Quinto benefício, a satisfação de plantar, colher e comer o que plantou Poucas pessoas tiveram essa experiência de colher uma coisa fresca e comer na hora Geralmente as pessoas compram tudo isso pronto O tomate, por exemplo, que você compra, ele é colhido verde Tu já comeu um tomate colhido maduro na hora que tu colheu da tua horta e provou Uma alface que tu colheu na hora e comeu Essa satisfação a gente tem recebido de vários alunos contando isso A satisfação que é decolher algo que ele mesmo plantou Então esse é o quinto benefício Na verdade é muito triste que a nossa referência com o alimento seja o mercado Quem nos dá a comida é a terra E a gente saber como plantar e cultivar o nosso alimento Cria uma relação totalmente diferente com aquilo que está no nosso prato O sexto benefício é você conhecer o sabor real dos alimentos A forma de produzir o alimento, o tipo de adubação que a gente faz, faz toda a diferença No sabor dos alimentos, porque esse sabor dos alimentos é dado pelos minerais e pelas vitaminas que ele tem Então quando você planta você vai colher algo muito mais saboroso e vai passar a conhecer o verdadeiro sabor dos alimentos Com mais sabor e com mais nutrientes, essa que é a verdade Sétimo benefício Se ocupar com coisa útil Às vezes a pessoa está lá em casa E está parada fazendo coisa Passando o dedo só no celular Ou vendo um programa na TV Atrás do outro, termina o dia A pessoa não produziu nada, se sente até frustrada Aí tu vai ali num canteiro Revira um canteiro, planta umas mudinhas Termina o dia, tu realizou aquilo ali Tu te sente realizada Suado, cansado Mas está com a cabeça livre, está com a cabeça descansada Está muito melhor, dorme melhor E vive bem melhor assim, estando ocupado, fazendo coisa com utilidade Nossa satisfação está diretamente relacionada com as coisas que a gente consegue realizar E quando a gente planta a gente se sente realizando todo dia As plantas dão resultados sem parar E o nosso trabalho é simples É só começar, preparar uma terra, conseguir uma semente E você começa a colher resultados de algo que você fez com as próprias mãos O oitavo benefício é que você vai ter a garantia que você tem alimentos sem veneno Quando você mesmo cultiva, você sabe tudo que você fez ali E pode colher aquele frescor, levar direto para a mesa Com a segurança total de que você está comendo algo absolutamente saudável E boa parte da população não está doente Está envenenada com o tipo de agrotóxico que está sendo usado nos alimentos Todos os tipos de coisas Depressão levando a suicídio Pessoas com alergias Pessoas com problemas nervosos Tudo isso está relacionado aos agrotóxicos E as pessoas nem sabem Nem sempre estão doentes Boa parte das vezes as pessoas estão envenenadas O nono benefício é que reduz o estresse Claro, quando a gente está ao sol Respirando ao ar livre Movimentando nosso corpo E realizando algo com as mãos Isso tem um efeito redutor no estresse muito grande A gente se sente mais relaxado Mais aliviado Dorme melhor Então é óbvio que a gente vai ficar muito mais relaxado E menos ansioso Botar a mão na terra e botar o pé na terra A terra a gente Então a gente desestresse E a terra nos liberta de toda essa energia ruim Esse é outro ponto bem importante É liberar o estresse E o décimo benefício Qual seria o décimo benefício? O décimo benefício é um benefício duplo A atividade de plantar pode ser um tempo para você Onde você passa quieta Fazendo uma atividade Num estado meditativo Contemplando as plantas Sentindo o cheiro da terra Num espaço todo seu e para você E ao mesmo tempo É uma atividade extremamente social As pessoas podem plantar juntas numa horta Muitas famílias se juntam para plantar Pessoas mais velhas com as mais novas Não importa a idade Não importa as diferenças culturais que a gente tenha Quando a gente se junta num espaço para plantar Isso é uma grande atividade social e coletiva Muito prazerosa Muitas pessoas têm dado esse retorno para nós Que estão juntando vovô, neto, filho, genro Todo mundo junto para estar plantando E estão desfrutando disso e colhendo Nunca tinham feito começar a fazer e começar a gostar Então esse é um benefício muito interessante Porque é um benefício agregador das pessoas Da gente fazer coisas em conjunto E coisas úteis Gastar o tempo com coisa útil ao ar livre E esse décimo benefício não acaba na hora de plantar Quando você colhe, você quer compartilhar Se você começar a plantar com boa informação Você vai ver a abundância que consegue tirar de um pequeno espaço E é claro, você vai compartilhar isso com outras pessoas Ou vai poder vender esse excedente E vai ver o quanto plantar é uma ação incrivelmente social e produtiva Tanto para nós como indivíduo Como para a comunidade ao nosso redor É, e arruma a gente para te ajudar a comer Não é difícil Sempre tem gente disposta a comer o que tu plantou Mais do que te ajudar a plantar Então tu já fica contando que vai ter sempre gente junto Para aproveitar tudo o que tu plantou E aí E aí